Fala Aquário, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, como é que tá aí? Aí tá muito frio, fala pra mim, espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda se é a primeira vez que você tá aqui, se não é, também de qualquer forma sejam todos muito bem-vindos sempre assistam aos seus outros signos fortes do mapa, super importante, que pode ser que essas informações não ressoem pra você, dê uma olhada, já falei, já ia falar de novo, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa eu ia repetir, essa leitura para o mês de julho, então salva esse vídeo pra vocês estarem assistindo lá na frente volte aqui, né, dá uma bisoiada aí novamente, certo? E não tente forçar absolutamente nada que não for pra você pra sua energia, ok? Vou tá abrindo a leitura para o mês de julho com o... tá no egípcio vamos ver o que que a gente tem para aquário aquário pra quem tem sol lua, vênus, ascendente, júpiter, nos signos de aquário o que que nós temos aquário uma energia, por favor, mês de julho nossa, já pulou a rivalidade o triunfo a versatilidade fundo de deck a temperança o argonauta a purificação o impedimento a imortalidade e o apostolado nossa, que interessante deixa eu só fazer uma coisa aqui olha, aquário, no mês de julho tem uma rivalidade que ela vai ser vai ser cessada aqui não que assim, ah, todo mundo vai ficar amigo não é isso, mas eu tô sentindo que ou vai ter um acordo entre vocês, eu não sei o que que é mas tem uma coisa de acordo aqui tá? eu sinto essa energia de acordo pode chegar uma solução pra esse acordo né? pra que pare com essa com essa intriga com essa eu não sei o que que é, gente pode ser que agora vocês não tenham rivalidade com ninguém não sintam essa energia de rivalidade contra ninguém com ninguém mas isso pode começar a dar indício aí no mês de julho no início do mês de julho ou isso vai ficar muito claro essa rivalidade vai ficar clara mas eu tô sentindo que no final das contas tem uma solução e tem uma compreensão dos dois lados aqui né? então se por exemplo a gente vai falando de uma situação de justiça ambos reconhecendo o que cada um precisa o que cada um merece na situação o que é de direito na situação reconhecendo isso independente se alguém fez mal se alguém não fez eu sinto que ambas as partes que eu sinto que tem uma situação com duas pessoas aqui haverá um esclarecimento um reconhecimento e tem uma purificação acontecendo pode ser que haja uma viagem aconteça uma viagem aqui e que haja esse afastamento e essa compreensão ela fique muito mais clara ou já aconteceu esse afastamento aqui e alguém está reconhecendo isso já a respeito dessa rivalidade que não há necessidade que não há necessidade um monte de coisa mas tem uma finalização a imortalidade não tem outra coisa tem uma finalização aqui pra acontecer no mês de julho vamos entender melhor aqui a gente tem energia energia de câncer aqui embaixo na descrição tem o link dos decks que eu utilizo estou utilizando nesta semana o Arcano as de copas pulou aqui pra quem está num relacionamento tem uma melhora tem uma melhora ou tem assim olha é melhor a gente seguir o nosso caminho vamos entender vamos fazer as pazes e cada um sai porque tem uma compreensão assim sabe que não dá mais pra ficar lutando relutando brigando discutindo tem alguma coisa aqui não dá mais tem uma aceitação entende aquário independente do que seja tem uma aceitação de uma rivalidade de que você não gosta de fulano e fulano não gosta de você ou de que o trabalho não é aquilo e está tudo bem aceito e vamos embora cada um segue o seu rumo tem essa aceitação aqui alguém aceita isso entendeu vamos ver aquário pra quem tem só lua, vênus, ascendente júpiter, no signo de aquário mês de julho fundo de deck a justiça meu Deus eu falei de questões judiciais aqui tá vendo é o que eu estou falando oito de espadas cinco de copas as de espadas dois de espadas ó dois de espadas e o ioro é página de página de ouro e o ierofante quatro de copas dez de ouro pois é é como se quando é uma questão judicial alguém precisa aceitar por exemplo se forem vocês ou a outra situação independente do que seja se é romance ou não precisa aceitar as consequências de uma situação e parar de ficar lutando por algo não eu tenho que fazer fulano entender que eu mereço só que as vezes a pessoa não tem direito de nada e ainda fica ali insistindo então aqui é como se alguém aceitasse isso aceitasse que um precisa ser outro precisa ser equilibrado precisa cada um ter a sua parte na situação independente se é justiça ou não é isso cada um vai receber aquilo que é por direito divino ou dos homens dos homens então início de mês três de espadas claro né faz sentido faz sentido louco tô sentindo que tem alguém aqui aquário cavaleiro de pentáculos dois de copas dois de copas rei de copas a gente pode estar falando de romance de uma situação de traição quando é casamento e aquilo que eu falei traição ou tristeza briga discussões rivalidade enfim traição de confiança sem que alguém casamento tá precisa aceitar que não dá mais nossa não vê aquela música do nada agora não mas é uma música muito romântica que não cabe pra cá e compreender que o que que poderia ter feito diferente né olhar pra isso aqui porque tem alguém realmente analisando poxa poderia ter feito diferente nisso olha onde até que ponto que chegou isso aí chega na torre mas alguém precisa passar por essa torre e no mês de julho isso vai acontecer não tem como fugir disso pra que haja uma nova oportunidade seja pra você ou pra outra situação mas tem alguém aqui que por impulso fez alguma coisa baseado no emocional seja realmente uma traição física traiu a confiança agiu pelas costas mesmo e alguém tá assim deixa o ego falar mais alto aqui resumindo deixa o ego falar mais alto sabe e tá até um pouco realmente arrependido com relação a isso e tá analisando isso início do mês por quê? porque essa análise é com base em alguma consequência acontecer alguma coisa ou já sabe que vai acontecer alguma coisa vai ser descoberto ou é né enfim sabe que agiu por impulso agiu na imaturidade meado de meado de mês com esse triunfo quatro de pentáculos a morte aquário nossa essa carta é pesada né olha só aqui a gente tá falando de uma situação de uma rivalidade com alguém que é muito cabeça dura com alguém que tem uma cabeça muito não vou nem falar cabeça fechada mas alguém que não aceita que algo não foi como planejado planejou esperou rei de pentáculos o mundo página de copas e três de ouro mais uma aqui tá me falando o seguinte nove de espadas exatamente tem alguém que não tá aceitando o quanto que vocês podem inverter os papéis estão crescendo tem uma energia de inveja aqui realmente de rivalidade mas com base no quanto no quanto que a situação no quanto que a pessoa tá crescendo poxa eu não tô crescendo nada meu fulano tá crescendo fulano tá sim eu tô assado tem uma coisa de comparação aqui tem alguém apegado a uma comparação apegado a um status quo com esse triunfo e não aceita uma perda no início eu falei que tem um aceitar mas aí aqui eu tô vendo um desenrolar disso então até essa consciência chegar na cabeça dessa pessoa demora que eu tô percebendo então no meado do mês vocês vão se reconhecer vocês vão ser triunfados aqui por alguma coisa podem inverter os papéis e uma finalização acontece mas alguém tá apegado aqui não só ao que poderia ter feito diferente como apegado e não se conformando na verdade não se conformando com o reconhecimento que vocês estão tendo ou terão terão nessa situação sabe aquela coisa tá na empresa pode até ser uma rivalidade dentro da área profissional você foi selecionado o aquário pra ser chefe subchefe coordenador de alguma coisa e a outra pessoa que tava competindo com você não foi então essa pessoa aqui ela pode ter sido mandada embora ela pode ter ido pra um outro cargo e ela não tá aceitando isso mas ela tentou puxar seu tapete ela tentou fazer alguma coisa aqui pra te prejudicar ela traiu sua confiança ela comentou alguma coisa de você pra alguém pro chefe cavaleiro de espadas cavaleiro de paus páginas de espadas as de copas não tem como parar um novo começo de muita colheita e também de lei do retorno pra cada um cada um vai ter aquilo que é pra cada um receber no mês de julho seja a nível físico seja a nível material seja a nível de lei mas o retorno vai chegar pra cada um mas uma finalização acontece e se alguém não aceitar o problema é da situação a versatilidade e chega rápido porque esses dois cavaleiros é um corte que chega pra acabar com tudo e se tem alguém apegado aqui a uma situação vai ficar pra trás a pessoa o contexto vai ficar pra trás porque ninguém vai ficar perdendo tempo ouvindo o que essa pessoa tem pra falar ah mas vai deixar essa pessoa falando sozinho porque tem alguém aqui olhando pra frente eu não sei quem é essa pessoa não sei se são vocês se estão deixando alguém eu não sei o que que é mas eu acho que vocês entenderam o fundamento dessa leitura a versatilidade o final do mês o sol cara olha essa carta aqui a gente tem energia de leão leão escorpião câncer peixes virgem o que é mais a roda da fortuna meu Deus calma dois dois copos não os enamorados o que foi de tirado nossa o universo é perfeito porque na hora que eu falei o que foi de tirado a gente tem uns cinco de ouros aqui que fala de abandono de falta de tiraram também dez de espadas o que sete de espadas o que foi de tirado com esses sete de espadas aqui ai universo muito obrigado o carro a temperança o que foi de tirado enfim vai ser ressarcido vai ser ressarcido podem inverter os papéis porque ninguém é santo tô falando pra muitas pessoas aqui entendeu eu falo mesmo tô falando pra muitas pessoas então assim enfim né então aqui tem a roda girando a roda girando aqui e vocês recebendo também porque essa roda eu vejo como vocês recebendo de volta aquilo que é de vocês e alguém aqui vai ter que pular na batatinha aceitou aceitou se não aceitou eu sinto muito mas nessa falta eu não vivo mais eu tô deixando isso aqui pra trás na falta eu não vivo mais essa leitura tá muito clara pra mim vamos ver aqui com o oixo início de mês então com o oixo início de mês por isso que eu vejo peraí eu vou aceitar essas duas por isso que eu vejo essa 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 coisa que eu falei essa compreensão essa aceitação é como se assim não tem escolha essa pessoa vai ter que aceitar o seu sucesso a roda girando o seu crescimento não tem como meu irmão não dá não dá essa pessoa ela vai ter que aceitar ela querendo ou não ela vai ter que ver ela vai ter que aceitar ela pode não gostar mas ela vai ter que falar pô realmente aquário cresceu é uma questão do ego aqui a pessoa não aceita isso dentro dela início de mês relâmpago que é a torre com rebelde caraca eu falei do ego essa pessoa ela vai quebrar essa rivalidade esse ego vai ser quebrado no início do mês de julho o que está sendo ferido aqui não é só o ego mas é o poder que ela não tem mais sobre você aquário vocês podem ver seus papéis se vocês estiverem assistindo se você não for de aquário mas estiverem assistindo a leitura para aquário essa energia aqui pode ser de vocês entendeu ou seja o que o aquário está fazendo com vocês por exemplo tudo no exemplo então aqui eu vejo alguém quebrando esse ego que a gente tem de diários e capricórnio muito forte 10 de paus caramba eu acabei de falar isso eu acabei de falar isso a intenção está errada não 10 de paus a repressão condicionamento que é o diabo e o controle essa pessoa ela não tem mais domínio sobre você e é isso que ela tem que aceitar e é isso que ela vai ter que aceitar mesmo não tem outra coisa meado do mês vai quebrar o ego dessa pessoa essa rivalidade é que acabou você voar você fazer as suas coisas está quebrando o ego dessa pessoa só que você vai você vai ser triunfado aqui no mês no meado do mês alguma coisa acontece no meado do mês que acabou essa situação você vai ser triunfado aqui e essa pessoa vai ter que aceitar sinto muito o que mais meado do mês a mente página de espadas concessão seis de ouros e a desaceleração com o cavaleiro de ouros aqui pode ser que essa pessoa essa situação deixando ir oito de copas entre em contato com vocês pedindo ajuda falando se desculpando lembra que eu falei lembra que eu falei no início essa pessoa entrando no processo de equilíbrio e vendo as coisas como realmente são aceitando pode ser que essa pessoa ela fale coisas só que aqui está falando também para vocês não darem margem para o que essa situação vai falar porque por mais que essa pessoa esteja entrando numa consciência de aceitar as coisas não quer dizer que ela esteja 100% aberta ainda então ela vai começar a falar muita besteira aqui e vocês podem pegar essas minhocas aqui e colocar na cabeça de vocês o que essa pessoa vai falar então não deixem para vocês não ficarem assim porque quem está assim é essa pessoa então ela pode jogar isso para cima de vocês vocês estão entrando numa nova situação num caminho onde vai ter troca vai ter retorno vai ter vão ter energias sólidas aqui para vocês final do mês apego ao passado maturidade com mais jogos mais um caraca no final do mês as energias são maravilhosas completude a peça que faltava disso tudo eu vejo vocês olhando para esse passado estresse cinco de outros vejo vocês olhando para esse passado aqui aqui saiu como apego ao passado mas eu vejo como uma energia de compreensão é como se vocês agora conseguissem aprender a lidar com o passado aprendendo a lidar com o passado e deixando que novas situações entrem na energia de vocês leituraça leituraça em aquário se preparem tem uma grande mudança aqui tem uma grande percepção vamos ver pergunte ao oráculo por favor mês de julho aquário toda unanimidade é burra essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar com os outros se você quer fazer a diferença pense diferente é o que você está fazendo e é por isso que essa pessoa está assim ou é por isso que esse contexto porque eu sinto que pode ser uma questão profissional ou romance pode ser amizade também é você optar por um caminho e ninguém aceitar as pessoas não aceitarem não espere aprovação alheia para satisfazer suas conquistas seja seu maior fã também não use os outros como modelo sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo seu parâmetro deve ser você mesmo ontem você está melhor hoje mais uma o controle é uma ilusão isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar tudo que tiver que acontecer acontecerá no tempo devido acredite que tudo está correto e se ajeitará isso é ter fé não tem o que você fazer não tem o que essa pessoa fazer é aceitar não tem aqui porque se essa pessoa tentar te controlar ou vice-versa vai dar B.O. então para não deixa e também não faça nada e ideologia é deixar o outro pensar por você veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você ou seja até que ponto essa energia do seu passado ou essa situação que está saindo enfim que vai se reverberar no mês de julho está te influenciando diariamente nas suas escolhas nas suas decisões vem sendo vem te influenciando certo aquário que leitura cara espero que vocês tenham gostado em breve tem mais vídeos aqui no youtube beijou o que vocês tenham gostado e aí o que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado